Neste inverno você vai arrasar com a Barretes. Olha, a coleção inverno está maravilhosa, cores que você encontra. Você encontra conjuntos, tá? Pro inverno, você desde manhã até a noite, de repente você vai ter uma festa, você vai estar elegante no trabalho, elegante na festa, que seu namorado vai adorar. E na Barretes você encontra vários modelos. Tem conjuntos pra você aproveitar a partir de R$70,00, como aquele que a Cris estava vestindo, e tem também conjuntos como esse aqui, ó. Tá vendo? São várias cores, a cor da moda que você quer. E, gente, conjuntos que você vai estar elegante a qualquer hora do dia. Você, executiva, quer uma moda super bonita? Venha para a Barretes. E você também vai encontrar tudo isso, ó. Deixa eu te mostrar o seguinte. Aqui você tem detalhes, olha essa saia, tá vendo? Detalhes como esse. Aqui você tem em lã, tem vários conjuntos de lã, tá? Desde saia, blazer, você vai estar elegante. Vizinho do Barretes, olha só, esse blazer aqui, esse casaco, olha o detalhe da gola, que legal. E você encontra aqui, por exemplo, por R$80,00, um casaco como esse, ó, com capuz, tá? Que tá super na moda e cores diversas. Agora, você fala assim, elegância, você encontra na Barretes. Quer ver? A Cris tá vindo aqui com mais um conjunto pra você curtir. Vem cá, Cris, olha só. Também você pode encontrar tudo isso na coleção Inverno Barretes, em lã e também em tricô. Olha, você vai fazer tudo em quatro vezes, sem juros, aceita cartão. Mostra aqui também, ó. Olha essas blusinhas aqui. Gente, tricô é uma coisa que jamais vai cair de moda. Então você vai encontrar preços especiais aqui na Barretes e cores novas, modelos, a gola diferenciada. É só você chegar em uma das lojas e pesquisar, tá? Você tem conjuntos como esse aqui, ó, por R$30,00, você faz um conjunto bárbaro. Túnicas, R$20,00 as túnicas. E tem mais na coleção Barretes Inverno. E olha que esse inverno, esse ano, vai durar bastante, hein? Então, olha, se você quer realmente estar bonito e elegante, venha para Barretes. Olha só, toda essa coleção te esperando. E você tem nos principais shoppings, horário de shopping de segunda a segunda. Tem endereço de rua, tem na rua São Bento 264, tem na rua Marconi 84. E você, ó, pode dividir em quatro vezes sem juros e aproveitar a nova coleção Barretes. Informações, 542-4956. Eu sei que você quer estar elegante, eu sei que você quer Barretes.